Boa noite! Do centésimo, octogésimo, terceiro dia do desafio eu faço pro meu mundo. Não sei se você viu o vídeo de ontem ou não, mas ontem eu falei sobre as pequenas micro decisões que vão consumindo a sua energia. E uma das estratégias pra você diminuir o impacto desse gasto desnecessário de energia é adiantar as coisas. De noite, você tem que passar roupa ou separar sua roupa. Faz isso de noite, ao invés de fazer logo de manhã, você se cansa menos, você se desgasta menos. Adivinha o que eu fiz? Não fiz isso. Deixei de novo pra passar roupa de manhã, de manhã eu já tava correndo, atrasado, então... Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos isso que eu vivi ontem e me fez refletir bastante, ontem não, hoje. E me fez refletir bastante quantos líderes, líder não, né? Quantos chefes não fazem isso? Quantos pais não fazem isso? A gente não vive mais num mundo onde é possível você não dar o exemplo quando você tá num cargo de influência, num cargo de liderança. As pessoas seguem os exemplos. E aí eu me pergunto, né? Aliás, o desafio que eu faço no meu mundo gira muito em torno disso. Tudo que eu falo nesses vídeos diários, eu tento ao máximo colocar em prática. Porque se eu não fizer isso, eu não vou me sentir confortável de te sugerir fazer algo, de te dar uma dica, de te dar um conselho. Porque se eu não faço, por que você vai acreditar em mim? Tô aqui então pra me desculpar, pra te contar que eu não fiz o que eu te recomendei ontem. Mas hoje já tô me redimindo e vou passar daqui a pouquinho a roupa do dia seguinte. Não sei se faz sentido pra você, mas toma muito cuidado quando você estiver com alguém que te admira, que alguém que te segue e você não dê esse exemplo. É muito perigoso, é muito comum de perder a mão, perder o controle quando você se desliga da parte de dar o exemplo e ser coerente. Forte abraço e até amanhã.